O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% pra você. Hoje vamos falar sobre a instalação de postos de combustível, conhecer os tanques de armazenamento e ver os cuidados com as bombas. Tudo isso para terminar o dia de trabalho numa boa. Nas ruas, os carros seguem as leis de trânsito. Não pode correr, avançar o sinal, nem ficar sem gasolina. Nos postos de combustível, a instalação dos equipamentos também segue regras. Vamos conhecer cada uma delas? Tudo começa com um projeto bem feito. Ele deve mostrar em detalhes os armazenamentos, as instalações elétricas e hidráulicas, o sistema de descarga atmosférica e de combate a incêndio. Antes de colocar a mão na massa, os equipamentos passam por inspeção. Se aparecer algum problema, a peça é separada dos outros materiais e o fornecedor deve ser avisado na hora. Mas ó, nada pode passar por reparos sem autorização do fabricante. E tem mais, aqui só pega no batente os profissionais habilitados e com treinamento. Para armazenar tanto combustível, só mesmo tanques de 15, 30 ou 60 mil litros. Eles podem ser de aço carbono com parede simples ou aço carbono com resina ou fibra. A estrutura é feita por um tanque primário e um secundário. E dentro dela, não pode faltar um instrumento chamado vacuômetro. Com ele, é possível identificar danos causados no tanque secundário durante o transporte, desde a saída da fábrica até sua instalação no local da obra. Mesmo com os testes de fábrica, você vai precisar verificar esse aparelho aqui. Anota aí, a pressão deve ser negativa. A instalação pode ser subterrânea ou aérea. Nessa hora, a pressão volta a zero e o vacuômetro é substituído por um plugue. Já vai instalar as bombas? Aqui só quem tem vez são as empresas certificadas pelo Inmetro. E ó, as normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores devem ser seguidas ao pé da letra. Para não sobrecarregar a operação do equipamento, as linhas de sucção são planejadas nos mínimos detalhes. Estanque a idade do sistema testado e aprovada? Agora sim, a bomba já pode funcionar. Mas antes, atenção com os motores. Eles vêm de fábrica etiquetados. Então veja as informações e fique ligado nas tensões da rede local. E o cuidado não para por aí. Todo santo dia o equipamento deve passar por uma inspeção. Tudo em cima com os lacres? Bicos, mangueiras e componentes internos não podem ter vazamentos. Nada de varreira sujeira para debaixo do tapete. Então lembre-se da limpeza interna e externa. Mas nunca com produtos químicos, hein? E para conservar a fuselagem, é só colocar cera periodicamente. A estrutura original da bomba não pode ser modificada. Cortar, furar ou colar qualquer parte está fora dos planos. Achou algo errado? A empresa responsável deve ser avisada na hora, para fazer manutenção ou reparos só com a autorização da empresa distribuidora. Vamos abastecer nossa memória. Toda a instalação de postos de gasolina deve ter um bom projeto. Nele estão os cuidados com instalações elétricas, hidráulicas, armazenamento, sistema de descarga atmosférica e de combate a incêndio. Os tanques podem armazenar 15, 30 ou 60 mil litros de combustível. Todos eles têm um vacômetro para medir pressão e garantir o vácuo no interior do material. Só empresas com certificação do Inmetro podem instalar as bombas. Mas elas só funcionam depois de testado e aprovado o sistema de estanqueidade. No próximo episódio, não perca os cuidados com a distribuição de energia. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 100% seguro. Um programa 100% seguro. Um programa 100% seguro.